Música Oliver Stone nunca foi de fugir de assuntos polêmicos. Já fez filmes sobre o assassinato do presidente John F. Kennedy, já fez filmes sobre o 11 de setembro, a queda das Torres Gêmeas, filmes sobre a guerra do Vietnã, enfim, a lista é imensa. 6, 5, 4, 3, 2, 1, engage target. Em Snowden, Herói e Traidor, isso não é diferente. O filme é uma reconstituição ficcional da história do Edward Snowden, que é um ex-analista, administrador de sistemas de agências de segurança nos Estados Unidos, como a NSA e a CIA. Ele decidiu vir a público para denunciar que o governo americano espiona todo mundo, literalmente. As revelações de Snowden mostradas no filme são tão impressionantes que é difícil distinguir o que é ficção e o que é realidade. Mas vamos ver o que a gente sabe até agora. Diferente do que fez o Wikileaks do Julian Assange, o Snowden não quis, ele mesmo, divulgar os documentos que provavam as coisas que ele estava alegando. Ele preferiu procurar jornalistas experientes como o Ivan McCaskill, Glenn Greenwald, e a documentarista Laura Poitras. O resultado disso foram matérias premiadas internacionalmente, e o filme Cidadão 4, da Laura Poitras, que ganhou o Oscar de documentário em 2015. Não é à toa que parece ficção científica. A realidade que o Snowden expõe é muito parecida, por exemplo, com o 1984, o livro do escritor inglês George Orwell. A diferença é que o grande irmão, o Big Brother, aqui é a CIA e a NSA. Durante o tempo que ele trabalhou para o governo americano, o Snowden teve contato com programas que interceptavam informações de usuários vindas de diversos serviços online, como Facebook, Google, Apple, Skype, Microsoft. A lista é gigante. Então, pense a isso como uma procura de Google, mas em vez de procurar apenas o que as pessoas fazem público, nós também estamos procurando tudo que eles não têm. Então, e-mails, chats, SMS, o que é que é isso. E essa coleta de dados não era só para pessoas suspeitas ou sobre criminosos que já tinham sido condenados. Era para qualquer indivíduo, desde a chanceler alemã Angela Merkel, a presidente na época do Brasil, Dilma Rousseff. Segundo o Snowden, a motivação dele para fazer o que ele fez, para vir a público, para roubar essas informações do governo americano e entregar para jornalistas, foi que ele viu uma desproporção entre o poder do governo, de vigilância, de controle, versus a possibilidade, a capacidade do cidadão comum, das pessoas, do povo, discordar desse governo, se opor a esse governo. Seu medo sempre foi que se essas ferramentas caem na mão, por exemplo, de um líder autoritário, as pessoas não iam ter como se defender, elas podiam ser esmagadas por esse sistema sem ter a chance de lutar contra. O edward no dengier, diz que, se no início a internet era essa ferramenta incrível de acesso à informação, de diminuição das fronteiras entre as pessoas que iriam se comunicar, que iriam trocar conhecimento, ela se transformou hoje na maior ferramenta de vigilância da história da humanidade. E a justificativa é a guerra contra o terrorismo. Isso não é sobre o terrorismo. O terrorismo é a excusa. No filme fica claro que o diretor Oliver Stone tem um lado. Ele tomou uma decisão, ele fez uma escolha, e a escolha dele é que ele não acha que o Snowden é um traidor. Oliver Stone defende que o Snowden não traiu os Estados Unidos porque ele não entregou segredos americanos para outras pessoas, para estrangeiros. Ele veio a público, procurou jornalistas para poder informar a população sobre essa máquina de vigilância. Tanto para o Oliver Stone quanto para o Edward Snowden, esses são temas que devem vir a público porque eles têm que ser discussões públicas. A sociedade precisa debater sobre isso abertamente sem que isso seja um segredo. Mas o que você achou? Você concorda com o diretor Oliver Stone? O que você acha do que o Snowden fez? Estou doido para saber. Comenta, fala aqui. Se você gostou desse vídeo e desse filme, dá uma olhada no Telecine Play na playlist Telecine Recomenda Filmes Intrigantes que você vai ver mais coisa para a gente discutir. Aproveita para deixar o seu like, assinar o canal e clicar no sininho para você saber sempre que tiver vídeo novo por aqui. Te vejo na próxima.